Música São 6 horas e 20 minutos, voltamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas falando do caso Monte Aurebe. Uma menina de 11 anos que estava desaparecida desde o dia 16 de setembro foi encontrada pela polícia. A mãe dela havia relatado em depoimento que a criança teria sido morta com o padrasto por traficantes lá da invasão Monte Aurebe na zona norte da capital. E olha, com essa reviravolta, a polícia segue procurando respostas. O padrasto continua desaparecido. O encontro de Sádia Reis Barros, de 11 anos, ocorreu na noite desta sexta-feira, no Nova Cidade, região norte de Manaus, local bem distante da invasão Monte Aurebe, onde ela foi vista pela última vez. A menina caminhava aqui pela Avenida Margarita, estava aparentemente desnorteada. Quando chegou aqui em frente a esta delegacia, ela resolveu andar até próximo à entrada do quartel da 15ª Companhia Interativa Comunitária. Quando ela chegou aqui na frente, um policial estranhou a presença dela e resolveu dialogar com essa menina. Foi aí que, a partir do momento em que ela disse o nome dela, o militar descobriu que se tratava de uma garota que estava desaparecida há pelo menos 17 dias. E fomos até ela, perguntamos o que ela queria. Ela falou que queria água, que estava com fome. Aí demos água, compramos um lanche para ela, demos para ela. Aí foi quando eu perguntei o nome dela, aí consultei via CIOPS. Aí foi constatado que ela era moça da ocorrência do Monte Aurebe, estava desaparecida, a criança. Desde o dia em que desapareceu, no dia 16 de setembro, Sádia disse que morou em pelo menos dois endereços diferentes, mas não soube precisar onde. Ela sabia que estava sendo procurada. Ao conversar com os PMs que a encontraram, a menina chegou a confirmar que traficantes teriam sequestrado seu padrasto, Leilson de Souza Marinho, de 35 anos. Por outro lado, ela não sabia se o haviam matado. Algumas das nossas suspeitas foram confirmadas, o restante tudo vai ser tratado diretamente lá com a delegacia, com a doutora Joyce, da DEPICA. Ela vai conversar com a menina, vai colher as informações e a partir daí nós vamos refazer os nossos planos de busca a fim de tentar localizar o Leilson. Sádia também sustenta a versão que teria sido abusada pelo padrasto. Na última terça-feira, o detento do Semiaberto, Leandro Christopher Ribeiro Silva, de 19 anos, e a ex-presidiária Nayana Alencar França, de 32, foram presos suspeitos do sequestro. Eles teriam forçado a criança a gravar o vídeo, que viralizou na internet, desmentindo a execução de Leilson. A menina foi encaminhada à delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, onde deve esclarecer as circunstâncias do desaparecimento do padrasto. Até agora, a polícia não tem pistas do paradeiro dele. É mais um caso misterioso aqui na nossa cidade e a gente fala agora de mais um caso, também envolvendo crime contra a menor. Na noite de sábado, uma adolescente de 14 anos dormiu com o tio na mesma cama e acordou morta e ainda com vestígios de sangue nas partes íntimas. O tio confessou esse crime. Eu vou saber mais sobre esse caso com a Samara Maciel na tela do 6 Horas. Exatamente. O tio desse adolescente não teve o nome divulgado. Ele foi encaminhado à delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde prestou o depoimento. E segundo a polícia, ele contou que na noite de sábado ele saiu para passear com a sobrinha e a filha dele em um shopping. Depois foram lanchar e por volta de 11 horas da noite o passeio acabou. Ele foi deixar a filha na casa da mãe dela e em seguida retornou para casa onde morava com a sobrinha que fica aqui no Beco Melo, cunha do bairro Petrópolis. Ele dormiu na mesma cama, eles moravam juntos, já tinham esse hábito de dormir juntos, segundo alguns moradores aqui da rua que não quiseram ser identificados. De manhã, quando ele acordou, ele chamou a menina, mas ela não respondeu. Ele verificou os sinais vitais da jovem, como é técnico em enfermagem, viu que ela não respondeu, ainda fez uma massagem cardíaca para tentar reanimar. Ele não conseguiu e imediatamente acionou o SAMU aqui para o local. Quando o SAMU chegou, só atestou o óbito. Na chegada da polícia, eles verificaram que tinham vestígios de sangue nas partes íntimas dessa jovem, dessa adolescente de 14 anos de idade. Mas a polícia ainda não afirma nada porque a menina poderia estar em um período fértil, tentativa de aborto e muitas outras situações. A polícia segue investigando a causa da morte dessa adolescente. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Samara Maciel, pelas suas informações. Tenta fazer massagem cardíaca, mas confessa à polícia que estuprou e ainda matou a própria sobrinha. Que absurdo, né? Que absurdo. E que se for comprovado, ele possa pagar na justiça. Não que traga a vida dessa jovem de volta, infelizmente, mas que ele possa pagar por esse crime brutal acontecido dentro da própria família. Eu vou falar de apreensão de drogas agora, lá no interior, no município de Japurá. Policiais militares, com o apoio do Exército Brasileiro, realizaram a escolta de aproximadamente 450 quilos de drogas que foram apreendidas em uma embarcação. E essa droga estava sendo levada por quatro infratores, sendo um brasileiro, dois colombianos e um peruano. A droga ficou sob custódia do Exército Brasileiro e os infratores foram conduzidos à delegacia do município, onde permaneceram até a chegada de uma aeronave do Exército para serem conduzidos para a capital, Manaus. Presta atenção nessa história. A polícia militar encontrou armas e drogas e um bolo de maconha. É isso mesmo. Um bolo de maconha e uma festa de aniversário lá no Educandos, na Zona Sul de Manaus. Bárbara Mitoso, conta para a gente essa história do bolo de maconha. Bom dia novamente. Olá novamente, Mariana, bom dia. E para você que nos assiste aí em casa, você já viu um bolo de maconha, Mariana? E você aí em casa já viu um bolo de maconha? Eu pelo menos nunca vi isso, mas foi exatamente um bolo desse que os policiais militares acabaram se deparando durante uma festa de aniversário que estava sendo comemorada no Beco da Bomba, no bairro Educandos, na Zona Sul da capital. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que estava sendo feita uma baderna ali naquela residência. Então, quando eles chegaram, se depararam com esse bolo, estavam comemorando ali o aniversário, e se depararam aí com esse bolo em formato de maconha e decorado com uma trouxinha de maconha, inclusive. Estavam quatro pessoas nessa festa, o Flávio Freitas, de 22 anos, o Wesley Kennedy, de 23 anos, o Jaime Gabriel, de 20 anos, e o Brenner Souza, de 23 anos. Essas quatro pessoas, inclusive, estavam armadas. Além desse bolo de maconha, com trouxinha de maconha, também foi apreendido ali com eles três porções, foram apreendidas três porções de cocaína, porções médias de cocaína, e também uma balança de precisão, alguns celulares. Diante de toda essa situação, né, desse aniversário bem agitado aí, todas essas pessoas foram conduzidas ao primeiro distrito integrado de polícia, e tanto o bolo, quanto as porções ali de cocaína e as armas foram apreendidas. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Era uma festinha arregada a drogas, né, com direito a bolo de maconha e tudo. Que absurdo. Agora vão comemorar lá na cadeia. A gente fala da falta de energia elétrica dos moradores lá do Zumbi dos Palmares. Eles fecharam a Alameda, Cosme Ferreira, em protesto por conta desse problema que a gente já tinha mostrado aqui no Seis Horas Notícias, e infelizmente permanece. Vamos ver. Geladeira quase vazia. O que serviria de comida acabou virando lixo. Os moradores da rua Oscar Ramos estão sem energia desde a última sexta-feira. Segundo eles, este cabo rompeu após uma chuva que aconteceu durante a madrugada. Eles atearam fogo em pneus e pedaços de madeira na Avenida Alameda Cosme Ferreira, como forma de protesto, porque ligaram para a empresa Amazonas Energia, mas não tiveram retorno nesses dias. E a preocupação é grande. A gente não sabe o que vai fazer, a gente está pavorando que vai acabar o resto da nossa comida, que ele que trabalha, não é coisa, é bico que ele faz por aí, mas o que ele consegue é a gente coisa. Olha, nós vamos entrar agora na casa do Marcos, ele se mudou para cá há pouco tempo, mas já disse que essa não é a primeira vez que isso acontece aqui no bairro do Zumbi. Olha só, ele teve que desligar os aparelhos da tomada para não dar algum mau contato, está dormindo com a família do lado de fora de casa. Marcos, como é que está a situação aqui na casa de vocês? Está complicado. Desde sexta-feira, às 17h30, aconteceu esse curto, esse fio se rompeu, caiu no meio da rua aí, e desde então não foi consertado. E a comida? Mostra para a gente como está aqui a geladeira. A comida toda estragada. Se eu for olhar minha geladeira, tudo, a gente limpou, ainda tem o resto de comida estragada aí, porque a gente não tem energia para condicionar aí. Prejuízo, teve que jogar fora? Com certeza. E aqui desse outro lado também tem outra geladeira, né? Aqui tem meu freezer aqui, onde eu guardo minha comida do mês, toda eu tive que jogar tudo, tá? E essa caixa aqui? Ontem eu fiz um mercado aqui, mas eu tive que comprar essa caixa de isopor e comprar gelo, e até para pôr água, para gelar, para poder manter meu alimento. E na tentativa de resolver mais uma vez o problema, este morador ligou novamente para a empresa. Sim, devido a essa manifestação, a equipe não teve como concluir o serviço, senhor. Nem concluir, mas como concluir que nem começou o trabalho? Compreendo, senhor. A equipe, ela vai verificar as possibilidades. Então, o que vocês precisam para resolver? Para resolver? Tem, senhor. A equipe, ela vai tomar outras posições, para que ela tenha que colocar para fazer a normalização da cidade. Tudo bem? Pero que o pessoal aguarde. Tudo bem? Aguarde o momento em que você... Nota zero para a sua empresa, zero. Três dias já sem energia. Três dias! Morremos energia! Morremos energia! Olha, qual é o Manaus que você quer para o futuro, hein? A gente tem mostrado aqui os vídeos mandados pelos nossos telespectadores, para o nosso WhatsApp, dizendo qual a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma cidade com transporte público melhor, uma cidade mais segura e onde o trabalhador seja respeitado de verdade. Essa é a Manaus que ele quer para o futuro e você também que está em casa, pode mandar para a gente o seu vídeo. Está aí na sua tela, o WhatsApp 99327. meia, meia, quatro, nove. Diz para a gente qual é o Manaus que você quer para o futuro. Eu vou agora ao vivo com a imagem de trânsito da Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus. Está aí o trânsito já pesado na Djalma Batista, que é uma das principais vias de acesso até o centro da capital. Portanto, quem puder evitar a Djalma Batista, olha, é sempre bom, porque lá o trânsito é complicado. Você vai ver a seguir mais de 300 conselheiros tutelares são eleitos aqui no Amazonas. Eles ficam no mandato até o ano de 2023. Agora são 6 horas e 34 minutos. Não sai daí não, que a gente volta. Já. Música Legenda Adriana Zanotto